Música O meu amor e o teu Andam no cais da liga irá O meu amor e o teu Andam no cais da liga irá O meu andar e a erva doce O meu aeiro e a sireira O meu aeiro e a sireira A lada da lada da lada Ao passar a tua porta Deixei cata na baranda Ao passar a tua porta Deixei cata na baranda Não te esqueças, meu amor De fazer o que ela manda Et faça o que ela manda A lada da lada O meu aeiro e a sireira Andou-se o Mara-Consertina, eu parei-lhe o chapéu Andou-se o Mara-Consertina, eu parei-lhe o chapéu Não se der mais a morrer, se eu venço o disco do sol Se eu venço o disco do sol Ai, não, 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 não Perguntaste-lhe onde eu moro, eu nunca queria descer Perguntaste-lhe onde eu moro, eu nunca queria descer Meu lugar é Vilaria, mas já o ficas a saber Já o ficas a saber Ai, não, não, não Não, 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 não